Não é exagero dizer que em Teresina parece ter um sol para cada pessoa. O calor é de fritar asfalto e vai piorar. Estamos no período mais quente do ano. De setembro até meados de dezembro, a temperatura média no Piauí será de 40 graus centígrados. Em alguns profissionais, o problema é sentido na pele. Trabalhar em cima de telhados é como pisar em brasa. Na construção civil, é preciso proteção extra. É fácil não, só para quem tem coragem mesmo. No berrobo piora, mas tem que estar protegido. É camisa, manga longa, é tudo que se possa usar no dia a dia para se proteger do sol. E estes outros profissionais? O corpo fica praticamente 100% coberto. Rapaz aqui está arriscado a pegar uma radiação solar, queimar a pele, propício até a pegar um câncer de pele, né? Então nós temos que trabalhar assim, todo clamuflado por causa desse solzão aqui do Piauí. E olha que Teresina nem é a cidade mais quente do estado. São Raimundo Nonato e Bom Jesus, por exemplo, chegam a marcar temperatura de 45 graus. Mas tem explicação para que a capital piauiense tenha esta sensação térmica mais forte. Os municípios localizados na região nordeste do Brasil, eles recebem grande carga de energia solar, de radiação solar, principalmente pelo fato de sua localização geográfica. Então Teresina, não diferente, ela está situada aqui, mais ou menos, próxima à região equatorial. Portanto, nos movimentos da terra, essa região equatorial recebe grande número de horas solar, grande carga de radiação solar. Tanto que nos meses compreendidos no BR-Ebró, que são os meses mais quentes do ano, que é setembro, outubro, novembro e dezembro, Teresina está inserido entre as cidades, nesse polígono das cidades mais quentes, inclusive do Brasil. Nas ruas de Teresina, cada um se protege como pode. Alguns parecem não se incomodar com a temperatura. O calor em Teresina castiga muito. Inclusive a nós, que somos repórteres, imagine gravar uma reportagem como essa às 11 horas da manhã em uma temperatura de 35 graus. é que para a imagem chegar melhor até a sua telinha, é preciso de luz. Para isso, nós precisamos literalmente ficar com a cara de frente para o sol. O ideal aqui seria utilizar um protetor solar, mas nada impede que a gente pegue uma sombrinha. Um equipamento prático, barato, muito utilizado pelas mulheres. Mas e os homens? Por que rejeitam tanto? Não é confinante, porque a maioria não usa mesmo, é porque não gosta de usar, mas a mulher usa mais que o homem. Mas não é que encontramos um jovem à vontade com a sua sombrinha? Proteger do sol, porque tem que deixar o preconceito de lado, senão não aguenta esse sol não, porque está muito quente, só em Teresina. Sim, é preciso toda a preocupação com este sol na pele. Durante o Berreobró, Teresina chega a um período de insolação, ou seja, de incidência dos raios de sol, em torno de 11 horas por dia. É preciso se proteger de alguma forma. O sol em excesso, ele dá manchas na pele, envelhecimento precoce. Pessoas que com a idade, vamos supor, 40 anos, já tem a pele parecendo que tem 60. Envelhecimento precoce é comum. Então, pode dar insolação na queimadura solar, muito intensa, inicial. E as pessoas que têm que ter mais cuidado são as pessoas de pele clara, pele branca. A pele branca, o olho claro, as pessoas ruivas, aquelas pessoas que têm muitas sardas, são as que têm a pele mais susceptível. Então, a sensibilidade ao sol é maior. E essas pessoas são as que têm mais risco e têm problema. Os colegas aqui, às vezes, tiveram alguns problemas, mas aí a empresa pegou e dá também o protetor solar para o colaborador. Mas aí a gente bota também esse sistema aqui, para poder melhorar um pouco. As pessoas têm que ser orientadas a se protegerem de maneira eficiente e o mais barato possível. No caso, a proteção física. Agora, se a pessoa puder comprar um protetor solar bom, ótimo, excelente. Ele vai ter uma proteção muito boa, proteção eficaz, que não vai deixar, não precisa nadar com sombrinha, com chapéu, para se proteger. O Instituto Nacional do Câncer estima que 1,2 milhão de novos casos da doença devem ser notificados entre 2018 e 2019, em todo o país. Destes, em torno de 30%, pouco mais de 85 mil são de câncer de pele não melanoma e 6.260 com melanoma, o tipo mais letal. No Piauí, 1.060 pessoas foram diagnosticadas com os dois tipos da doença ano passado. A nossa incidência aqui é muito elevada por causa do sol. Nós temos muito sol no Nordeste, de maneira geral. E em Teresina, a gente não tem uma estatística fechada, até porque existe muita subnotificação. Muitas pessoas tratam, curam dos cânceres e não são comunicados. Então, o que o Inca faz é uma estimativa, uma estimativa, vamos dizer assim, aproximada do que pode acontecer. O sol aqui é demais, aqui maltrata demais, maltrata as frutas, ainda maltrata nós, né, que aqui é quente. Tchau, tchau. Tchau.